Vai! Não tem de não sair do chão, hein? Um, dois! Não tem de não sair do chão, hein? Um homem natural não compreende aquilo que é espiritual Não pode ver, não pode sentir a Deus Mas eu sou o Espírito, eu compreendo o Espírito de Deus Eu posso ver, eu posso sentir Jesus Canta comigo assim que eu vou para o Senhor Vai! No trem geral, todo mundo saindo do chão Um, dois, três Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três